Vítima da explosão numa cooperativa, aquela de Palotina, ocorrida há 16 dias no oeste do estado. O repórter Rodrigo Leite tem as informações, veja. A morte de Francisca dos Santos, de 33 anos, foi confirmada no início da manhã de hoje. Natural do Piauí, ela era funcionária terceirizada da Cevalli, em Palotina, e trabalhava no setor de limpeza da cooperativa. Por causa da gravidade das queimaduras, Francisca precisou ser transferida para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. Ela era a última vítima das explosões do Cilos, que ainda estava internada. Além dela, outras nove pessoas morreram e dez ficaram feridas. O corpo de Francisca dos Santos deve ser transferido para o Piauí, onde ela será sepultada. Ela deixa dois filhos, um de 12 e outro de 8 anos. A Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho investigam as causas das explosões. Em nota, a cooperativa Cevalli informou que está prestando apoio aos familiares das vítimas. Eu já falei que é o mínimo que se espera, realmente esse amparo, esse apoio às famílias das vítimas, aqueles que estão feridos, às famílias das vítimas fatais, é realmente o que se espera. Eu já tenho uma questão. Eu já tenho uma questão.